Ai, meu bem-amado, quero fazer de um juramento uma canção. Eu prometo por toda a minha vida ser somente Tua e amar-te como nunca ninguém jamais amou. Ah, meu bem-amado, estrela pura parecida, eu Te amo e Te proclamo o meu amor. O meu amor, mai occhi tudo quanto existi. Amém. 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 Amém.